Então vamos lá! 3, 2... Não é fineza nenhuma, Rosa e luz não chegará. E até depois de negra, desde depois de negra, Vejo cheio deitar. Tenho lá no meu quintal de ver, Com a roseira enchentada. Há rosas tantas, tantas vezes, E há rosas de merda, E há rosas infernáveis. E há rosas amarelas, E são rosas de primeira. Música Música